Estão as minhas semanas todas as semanas. Isto aqui? Isto é o que eu faço todas as semanas. Ah é? Para quê? Para chegar lá. Para chegar lá onde? Em cima. Vamos lá. and vamos lá. 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 U prazer. hjäl s Kosado. Pou a Carolanna. Encupeçoado. Espíritas em pán. Elas. Estão. Não é o fácil. Especola. Não é mesmo. E aí E aí